Pessoal, hoje é sabadão, dia 13 de fevereiro e é carnaval, é sábado de carnaval, um carnaval diferente, mas com muita coisa online e isso, muita live de carnaval, vamos curtir em casa mesmo? Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha. 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 Então, vamos fazer assim? Arrasta o sofá, vamos dançar na sala de casa, no quarto, enfim, onde você puder. O importante é cair na folia. Um grande abraço a todos. Uuuuuh. Acompanha. 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 Acompanha.